Bom dia! Sábado! Depois de uma semana fora de casa, vou mostrar a bagunça pra vocês. Fiquei uma semana e parece que passou um furacão no meu quintal. É o motor, meus bons honórios. Que nem deu uma ajeitadinha, gente. Vou mostrar pra vocês. Não dá pra ficar uma semana fora, não? Vira um rebuliço. Olha isso! Que zoma! Que sujeira! Tem que limpar tudo. Lavar as cadeiras, que hoje tem aluguel delas. Então, tem que lavar. Vou mostrar pra vocês. Hoje eu não vou caprichar muito dentro de casa, até que não tá bagunçado. Porque ficou fechado, mas o quintal tá de lastimão. Vamos lá? Beijo! Tchau! 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Então é o mesmo dia. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Tem que esfregar tudo isso Hum, olha só o que eu comprei Hum, tava com vontade de comer bolo, gente Daqui é de uma moça que faz aqui na minha cidade Chama Branca Fernandes Nossa, o bolo é muito bom Sempre compro o bolo dela Vamos ver se tá bom, vou cortar Ui Tô matando as lombriga Ai, eu vou cortar com uma mão só Hum Nossa Vamos ver se dá pra um Hum Muito bom Roupa estendida Ainda tem mais aqui na máquina Tem mais roupa Bora Lavar mais roupa, gente Gente, deixa eu finalizar esse vlog Com umas comprinhas que eu fiz lá no Torra Torra Em Santa Bárbara, né Eu não mostrei no último vídeo da viagem Mas eu vou mostrar agora Essa daqui R$35,00 Ah, aqui Uma mão só é ruim Olha que bonitinha é essa Essa daqui R$35,00 Também Amassou tudo Veio tudo Veio na sacola dentro da mala, gente Essa também Essa foi R$20,00 Passar uma água nelas Pra depois Lavar pra passar, né Gente Marrotou tudo, né Aqui essa Essa daqui Também, ó R$20,00 Ai, uma mão só é ruim, gente Não comprei pro marido nada Porque ele ficou lá na praça Com o irmão dele conversando E ele não quis ir lá E aí eu não comprei, não Deixa eu comprei pra mim R$35,00 Essa Ai, que bonitinha, gente Essa ficou mais justinha Não tinha maior Mas eu gostei Bonitinha o detalhe, ó Aí tem essa Essa azul Essa é a minha cara Seu ombro caído Assim, ó Essa daqui Também R$39,99 Olha aqui o detalhe Dela na barra Que graça E essa daqui Eu já usei, ó Essa daqui Eu já usei Ai, gente Tá Tô segurando o celular Com uma mão E mexendo com a outra Essa daqui Também foi R$39,99 Bonitinho, né Mas é isso Ó Tô segurando o celular Tô segurando o celular Tô segurando o celular